Quando não posso te ouvir E o meu clamor já não muda o teu silêncio São nuvens que escondem o sol E tornam o dia tão escuro quanto a noite Então lembro que não podes me esquecer Se meu nome está gravado em tuas mãos Mesmo que ainda eu não consiga ver Sei que te levantarás em meu favor Lembra, Senhor, juraste teu amor E nada pode mudar o que sentes por mim Nem os meus pecados Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais E saberão que ainda és o mesmo Deus Quando não posso te ouvir E o meu clamor já não muda o teu silêncio São nuvens que escondem o sol E torna o dia tão escuro quanto a noite Então lembro que não podes me esquecer Se meu nome está gravado em tuas mãos E mesmo que ainda eu não consiga ver Sei que te levantarás em meu favor Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais E saberão que ainda és o mesmo Deus Que revelou a sua glória em Israel Que por amor abriu o mar, farou o sol Sei que farás o mesmo em meu favor Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais E sabendo que ainda és o mesmo Deus